Então, se eu sou um terapeuta, se eu sou um professor, se eu sou um palestrante, para que eu possa fazer o melhor, eu tenho que estar bem comigo também. Então, não é só atividade física. Eu tenho que também me cuidar das minhas emoções. Eu tenho que fazer meditações. Eu tenho que buscar terapeutas que possam me ajudar com as minhas sabotagens. Porque muitas vezes a minha crença sabotadora, ela é inconsciente. Então, às vezes eu busco nos outros, como meu amigo é Irata, que me ajuda também, às vezes na homeopatia, na acupuntura. Ou eu busco numa psicoterapia, ou eu busco numa constelação. Ou eu busco com alunos da origem emocional do sintoma. Eu busco olhar para o que está dentro. O que é essa crença que me impede chegar ao objetivo que eu traço.